Familiares de vítimas da Covid-19, prefeito, vice-prefeita e equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Saúde realizaram no último sábado um plantio de mudas em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Alto Garças. A ação foi realizada na entrada do Parque Ecológico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado e Meio Ambiente em parceria com o município. Bom dia, Luiz. Bom dia, telespectadores do programa Olho Vive na Cidade. Então, ocorreu no último dia 4, no sábado, esse plantio de mudas em homenagem às vítimas de Covid-19 no nosso município. Foram plantadas 41 mudas lá e essa ideia é uma ideia da SEMA Estadual, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, junto com o programa REMT. Esse programa é um programa de incentivo de fundos que vem do exterior e é incentivado no nosso estado e na preservação ambiental. A gente teve ali a presença do prefeito municipal, da vice, de alguns vereadores e também do nosso diretor regional da SEMA, de Rondonópolis, que fica responsável por toda essa região. E sem contar que é importante também que contribui com o meio ambiente esse plantio de mudas. A gente sabe que a gente passa por um momento complicado e isso é um incentivo também a isso. Sim, sim, com certeza. A gente, além de fazer essa homenagem às vítimas, a gente contribui com o meio ambiente. A gente é plantando árvores, é preservando a área, que ali é uma área de APP, que é a área de preservação permanente. E assim, a prefeitura futuramente tem a intenção de fazer um bosque ali na região, assim como foi feito em outros municípios, em homenagem a essas vítimas mesmo. Hoje, no estado de Mato Grosso, de 141 municípios, cerca de 85% aderiram a esse programa e estão fazendo essa homenagem também. Mato Grosso